Embora com todas as dificuldades que a gente tem dos agrotóxicos envolto dentro da comunidade, a gente consegue fazer uma hortinha para uso caseiro, a gente tem as plantas medicinais que fazem o chá para curar, tudo isso a gente tem no nosso quintalzinho. Uns tem a vaca ali que tira o leite, faz o queijo, faz o doce, vão vendendo, os outros trabalham com o cercado, os que trabalham com ovinos, trabalham com artesanato em lã também, tudo vem da terra. Meu nome é Maria Alessi Vieira Vaqueiro, eu moro em Santana do Livramento, divisa do Uruguai. Sou uma mulher que assumiu a liderança para lutar pelo direito da mulher dentro das comunidades. Música 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 Música